envolvidos na visão e agindo corajosamente o tema de hoje é uma maravilhosa reflexão sobre viver a visão do Todo-Poderoso abra sua Bíblia por favor em Atos dos Apóstolos 23.11 minha Bíblia está na página 172 na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele disse coragem pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém assim importa que também o faças em Roma coragem coragem envolvido na visão e agindo corajosamente que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo a Universal Assembleia dos Santos os primogênitos aqueles que tem o seu nome arrolado nos céus aqueles que nasceram de novo aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo aqueles que sabem e tem uma nova identidade as coisas velhas passaram tudo se fez novo temos uma nova mente um novo coração temos um chamado a reproduzir esta glória que nos transformou e temos um chamado a crescer na graça e no conhecimento de Jesus por isso neste dia nos curvamos perante a palavra e dizemos como disse o profeta fala Deus que o teu servo ouve em nome de Jesus amém amém e amém muito obrigado bispo meus amados irmãos minha família santos preciosos eu dou graças a Deus por sua vida pelo desejo que você tem de verdadeiramente querer conhecer a Deus a sua palavra e de querer crescer na graça e no conhecimento de Jesus você está no lugar certo na hora certa com o pastor certo com a palavra certa você é selo do meu apostolado você é uma carta escrita pelo Deus vivente você é meu filho na fé meus amados todo líder precisa de desafiar o povo a viver intensamente a palavra acreditar que Deus tem para cada um de nós uma visão pessoal e eu preciso de te desafiar como líder da tua vida espiritual porque o mundo no qual nós vivemos tem sistemas tem sistemas que conspiram para que não haja mudanças em tua vida para que não haja avanço para que não haja realizações o mundo conspira o mundo é contra a palavra de Deus então é difícil ser líder da igreja como é difícil ser líder de um lar uma mãe que tem que desafiar os seus filhos a viverem a palavra um marido que tem que administrar o seu lar e provisionar o dono de uma empresa um administrador enfim é difícil ser líder por quê? porque muita gente mesmo inspirada pelo líder vai deixando os seus sonhos para trás projetos que vão sendo engavetados há pessoas que ouvem são desafiadas imagina mais uma vez o testemunho da Carolina ouviu o apóstolo no retiro dizendo estude línguas ela pegou a palavra e imediatamente passou a prática mas há pessoas que simplesmente vão engavetando os seus planos aquilo que era urgente passa a não ser mais urgente começam a dizer quando eu tiver tempo e a verdade é que há um percentual muito grande de pessoas que não sabem para onde estão indo estão acomodadas pior desperdiçando as suas vidas então Deus é tão bom tão maravilhoso que ele nos dá uma visão nós que somos servos e servas de Deus ele dá uma visão ele dá o estímulo ele dá o encorajamento ele se revela ele mostra o que você deve fazer com a sua vida e é preciso tomar posse e partir para a prática você não pode dizer eu não sei para onde estou indo amado profeta ou então eu estou acomodado na minha zona de conforto e não dou nenhum passo de fé não não foi para isso que Deus te chamou então para projetar e sustentar uma visão nós temos que ter sempre uma atenção constante uma vigilância e um envolvimento seja na área empresarial na área de empreendimentos área profissional familiar espiritual é preciso que você seja vigilante esteja envolvido apaixonadamente por aquilo que Deus te chamou a fazer eu tenho um testemunho de uma pessoa da minha família que foi muito rica em Portugal muito rica tinha muito dinheiro só andava de lierjeto para trás e para frente mas há um ditado que os portugueses tem muito interessante assim não sei se é um pouco pesado mas deixe-me eu lhe falar diz que o porco só engorda com o olho do dono você já ouviu falar deste ditado é também nosso aqui pronto então é o que se usa lá em Portugal e essa pessoa da minha família deixou tinha uma visão muito grande de um empreendimento gigante e deixou na mão de estranhos um dia acordou cheio de dívidas não tinha mais nada então nós precisamos de entender que se Deus deu uma visão a respeito de alguma coisa volta a dizer seja empresarial profissional empreendimentos estudos família vida espiritual você tem que estar focado vigilante e tem que agir corajosamente por isso que eu comecei por ler atos dos apóstolos quando o senhor diz coragem assim como você já deu testemunho em Jerusalém foi corajoso foi determinado eu quero também que você o faça agora em Roma então coragem nós temos usado durante esses dias das mensagens de visão o exemplo de Neemias eu não estou sendo prolixo de voltar a tocar nesses assuntos porque você sabe que a mãe do ensino é a repetição então quando Neemias cujo nome significa Deus conforto confortador quando ele pediu permissão ao rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos há 150 anos o rei disse qual é o prazo e Neemias 2.6 diz assim estando o rei estando o rei então o rei estando a rainha sentada junto dele me disse quanto durará a tua ausência quando voltarás e aprova o rei enviar-me e marquei um certo tempo no capítulo 6 versículo 15 ele disse acabou-se pôs o muro aos 25 dias do mês de Elul em 52 dias então é muito importante aqui um fato sempre que você recebe uma visão de Deus comece a estabelecer prazos porque se você disser olha eu tenho uma visão por exemplo para a minha questão de saúde não diga assim daqui a 3 meses eu vou começar a perder peso tem que ser hoje marque um prazo olha eu quero fazer um empreendimento eu quero abrir uma loja um negócio um salão quem sabe quando todas as condições todas as crises passarem eu vou começar amar não faça isso a fé não permite isso é pra começar então como Neemias tinha um alvo tinha uma meta tinha um propósito ele disse em um dois meses eu vou terminar tudo ele marcou um prazo você sabe que em 52 dias ele terminou os muros nota eu tenho lhe explicado isso 150 anos ninguém fez nada não havia interesse a glória de Deus tinha saído daquele povo eles não estavam mais no templo eles não sacrificavam mais nada ao senhor eles não estavam importando mais com se importando mais com a questão do louvor dos dízimos do casamento eles abandonaram tudo então Neemias foi e reconstruiu os muros e fez mais do que isso ele restaurou a vida daquela nação em questões espirituais também porque note uma coisa o grande drama que levou aquele povo ao próprio não foi porque os inimigos queimaram as portas e destruíram os muros aquilo foi consequência deles terem abandonado os preceitos bíblicos as regras de Deus sempre que alguém vai contra o que Deus diz se dá mal esta é a realidade e eles se deram mal então Neemias não andava perdido Neemias não andava sem rumo Neemias tinha uma visão então quando ele restaurou estudamos aqui domingo passado o povo começou a ouvir a lei começaram a ler a palavra em voz alta nas praças começou o espírito de submissão a Deus a dependência do Senhor o templo passou a ser o lugar central da sociedade e é muito importante que eu lhe diga isto o templo a Deus amado isto não é uma construção apenas até porque para chegarmos aqui foi intervenção de Deus eu lhe dizer como seu amigo como seu pai espiritual faça do seu templo o seu lugar central de vida o templo é o lugar da habitação de Deus e da manifestação do Senhor é onde ele fala é onde ele se revela é onde ele provê é onde ele reconstrói que obra maravilhosa Deus faz no templo então o povo voltou ao templo e tudo estava em ordem em paz o que fez Neemias voltou passado um tempo para Susã onde era chamada Pérsia hoje conhecido o país Iraque e voltou para servir a Artaxés mas olha uma coisa ele ouviu dizer que as coisas não estavam bem passados uns anos e diz a palavra do Senhor 13 a 6 mas quando isso aconteceu não estive em Jerusalém porque no trigêmeo segundo ano de Artaxés rei da Babilônia eu for a ter com ele mas ao cabo de certo tempo eu pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém olha o drama que este povo estava vivendo abandonaram Deus Deus permitiu o opróbrio Neemias recebe uma visão eles reconstroem o muro voltam a ser espirituais voltam a fazer sacrifícios passaram-se 12 anos Neemias ouviu dizer eles estão de novo na mesma situação então Neemias voltou porque ele sabia que ele tinha deixado tudo perfeito tudo em ordem ele foi o catalisador das mudanças tanto sociais como espirituais mas ele era o líder e quando o líder não está à frente do seu projeto o que que acontece se detriora a confusão volta é quando um pai que tem que ser o líder da sua casa não funciona como líder é como dono de uma empresa que lembra-se o ditado o porco engorda com o olho do dono quando ele não quer saber e deixa em mãos alheias então nós estamos aprendendo que cada um de nós evangelhos e cristãos temos um chamado a liderar alguma coisa e você sabe se Deus me deu a mim a visão cabe-me a mim liderar a visão quando Deus me disse a primeira vez você vai construir uma catedral grande eu quero o meu nome exaltado e glorificado a graça de Deus só será respeitada no mundo quando você sair do cinema para a minha casa construída para mim amado eu pus paixão pastor Marcel vida sangue nos olhos faca nos dentes eu chegava aqui seis da manhã saia três da madrugada ia a pé para casa voltava na outra madrugada amado o líder seja ele da casa da empresa dos negócios da igreja ele tem que ser vigilante constante porque senão as coisas se deterioram eu me recordo de um período que não podia vir aqui sistematicamente a obra ficava parada até que um mês de obra se trabalhou comigo aqui disse apóstolo para que a coisa ande o senhor tem que vir dia e noite porque o senhor o catalisador disso é através da sua vida que Deus está fazendo então amado se Deus deu uma visão empresarial comercial profissional espiritual é com você sem a sua presença as coisas se deterioram amado sem um pai presente em casa sem uma mãe firme em casa as coisas se deterioram então olha o que aconteceu Neemias 13 10 disse também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam da maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo então veja eles deixaram de entender o significado do louvor para Deus isso não são pequenas coisas isso não é um pequeno detalhe canta ou não canta Deus habita no meio dos louvores do seu povo Deus quer louvores na igreja Deus queria louvores no templo e disse que eles deixaram de abençoar os levitas e os levitas fugiram a desordem começou no templo veja depois no versículo 11 então contendi com os magistrados e disse porque se desamparou a casa de Deus eu ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus portos de vez em quando o líder tem que recomeçar reorganizar rearrumar e foi o que ele fez quando ele estava lá consertou tudo quando ele se ausentou 12 anos quando voltou estava a maior bagunça ele disse eu ajuntei os levitas e restituí aos seus postos se ele sabia que Deus precisa quer e determinou habitar e se mover no meio dos louvores e como é que aconteceu eles deixaram de abençoar os levitas e os levitas foram embora versículo 12 então todo judá trouxe os dízimos e cereais do vinho do azeite eles tinham deixado novamente de ser dizimistas e eu sou muito honesto com esta questão amado há um segredo de Deus com a obediência ao dízimo se eu pegar se eu tiver um dízimo de cem reais e der noventa eu não estou dizimando eu estou ofertando o dízimo é a décima parte do que eu ganho bruto então eles deixaram dizimar então ele disse ele ensinou e disse vocês querem ver a glória de Deus tem que ter louvor tem que amparar a casa de Deus tem que dizimar versículo 16 também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam os filhos de Judá e de Jerusalém então você sabe Deus determinou ouça isto é importante senhora e senhor de Deus há um dia sagrado nas nossas vidas não trate isto aqui com desdém o domingo é do senhor você não pode jogar desculpa a expressão não pode jogar Deus para esse canteio e dizer mas hoje está chuva hoje está frio está quente tem futebol tem corrida tem carnaval tem não pode amar ouça de uma vez e é para sempre diante de Deus faça um pacto faça uma aliança ele disse agora começar começaram a vender peixe ao sábado para eles judeus o sábado era sagrado da sexta-feira às seis da tarde sábado às seis da tarde era o sabato neles nós sabemos que hoje o nosso sábado que é o nosso descanso é Jesus o nosso sabato e o dia do senhor é o dia dos apóstolos que é domingo o dia sagrado dia da ressurreição então amado você não pode abrir mão porque quando eles começaram a abrir mão destes valores voltou a perturbação a Jerusalém versículo 23 vi também aqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas amonitas e moabitas olha outro drama que Neemias tinha consertado Deus quando salva uma pessoa e o traz das trevas para a luz da morte para a vida da ira para Deus ele chama esta pessoa de luz é luz meus filhos na fé não se mistura com trevas e eles começaram a casar com mulheres do mundo e Deus tinha dito não luz com luz pastor mas eu conheço um rapaz que é a avó dele lança a carta mas é uma pessoa finérrima apóstolo não case com essa pessoa pastor eu conheci um rapaz que fala doze línguas muito bom ele é do mundo bebe cheira fuma mas é uma pessoa maravilhosa apóstolo vou fazer uma sociedade para vender CDs fuja não faça sociedades com o mundo ainda que você tenha que começar pequeno comece pequeno e pense grande tire da sua vida pedras de tropeço se Deus diz é luz com luz não adianta vir aqui dizer mas eu encontrei um rapaz muito bom ele tem um fuscão mil e quinhentos já passou de moda agora é Ford Fox ah porque é uma espiritista maravilhosa apóstolo beija que só Deus você não vai viver de beijo o resto da vida é temor de Deus se Deus disse não case com mulheres estrangeiras nem homens estrangeiros diz que eles estavam casando com mulheres estrangeiras então diz o versículo 24 os seus filhos falavam falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico mas a língua do povo respetiva então veja o drama Deus tem para aquele povo tinha para aquele povo e tem até hoje os judeus eles falam o que? hebraico e algumas tribos aramaico mas como eles começaram começaram a se misturar com o mundo com o pecado nem os filhos mais sabiam falar a língua hebraica você sabe que a língua a nossa linguagem aqui na igreja não é hebraico a nossa linguagem é a graça de Deus você tem que saber falar a graça de Deus a Bíblia diz que nós temos uma trombeta e que esta trombeta tem que ter um sonido claro se você se mistura com a lei você começa a falar a lei que o diabo vai me pegar ouça a mensagem desta noite aqui na igreja você vai ver que diabo é que existe você sabe que o diabo tem o tamanho que você quiser que ele tenha se você achar que ele é grande é grande se você achar que ele está amarrado está amarrado Jesus o amarrou mas o povo o soltou o povo diz que está debaixo do pé mas põe na boca então amado existem muitas incongruências e esta foi uma incongruência que Neemias encontrou os filhos dos judeus que deveriam falar hebraico estavam falando as do dito meio as do dito perderam o foco de vida perderam o amor por Deus o versículo 24 diz que eles não sabiam mais falar a língua original dos judeus então meus amados o povo voltou a se esquecer de Deus em Neemias 9 38 diz por causa de tudo isso estabelecemos uma aliança fiel e escrevemos selaram os nossos princípios nossos levidos eles haviam feito uma aliança esqueceram tudo isso você vê porque as pessoas às vezes não prosperam na vida porque Deus tem uma aliança e a pessoa esquece a aliança olha porque as pessoas não são felizes porque há regras bíblicas que geram a felicidade e o bem estar se Deus diz você é templo sagrado casa sagrada teu templo é templo do espírito santo quem tentar destruir o templo será destruído então meu amado até na questão da morte nós não podemos cremar os nossos queridos e entre queridos não podemos até a cremação é um costume pagão e hoje em dia você vê tanta gente evangélica a mamãe foi cremada porque mamãe pediu para ser cremada a minha mãe pediu para ser cremada eu disse não senhora isto é um costume pagão Jesus não foi cremado Jesus foi sepultado então nós sepultamos os nossos familiares então eles tinham feito uma aliança quebraram aliança então quando Neemias viu que eles tinham quebrado a aliança ele se irritou ele colocou toda a sua vida naquela reconstrução dos muros ele restaurou a vida social ele restaurou a vida espiritual ele foi ameaçado tantas vezes ele consertou erros sociais erros espirituais e por causa deles infringirem infringirem as regras de Deus a cidade foi invadida e foi destruída você quer ter proteção no teu dinheiro ouça meu amado estou lhe falando com experiência de 44 anos eu não nasci ontem eu sou um senhor de 65 anos eu tenho visto muita água correr debaixo dessa ponta estou lhe falando honestamente quer ter quer ser livre de de devorador gafanhoto seja fiel seja fiel a Deus tema-o guarda o dia do senhor faça do seu culto primazia na sua vida faça da igreja o ponto central da tua vida eu vou dizer mais ama com muito respeito olha casamento tem que ser na casa do pai eu sei que hoje em dia as pessoas tem esta facilidade fazer casamento em buffet em parque em jardim na beira da praia descalço na ponta na deck mas nós somos do senhor aqui eu nasci espiritualmente aqui eu sou pastoreado aqui eu me caso depois se eu quiser fazer uma festa de arromba na beira da praia eu vou um luau eu vou mas na minha casa na casa do meu pai eu venho receber a benção no altar não pode casar fora da igreja então aos poucos as pessoas começam a infringir infringir um mês dizimisto um mês não vem dizimisto um dia vai a igreja um dia não vai a igreja e vai se abrindo uma brecha por isso é que eu lhe disse o mundo conspira contra nós olha eu vou lhe dizer o sistema não quer você aqui dentro o sistema vai querer que você olhe para mim veja um monte de defeitos e diga não 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 isso aqui não me serve porque ele tem um defeito ouça Paulo resolveu esta questão ele diz assim a ninguém conhecemos na carne nem a Cristo porque se a Cristo conhecemos na carne já não conhecemos neste mal se você olhar para mim e Deus queira que você não esteja olhando para mim como gente eu estou aqui como um servo como um anjo de Deus na tua vida e quero mesmo diminuir aqui em cima eu quero que você olhe para mim e diga esse homem aí é pó o que acontece neste ministério é Deus eu quero que você olhe eu não tenho nenhuma glória humana amado eu quero diminuir aqui em cima amado para que Cristo cresça honestamente eu vou lhe dizer se você nunca bater palmas nas mensagens eu vou continuar feliz claro que eu amo ver o resultado mas perdão eu não estou aqui buscando glória humana ah mas apóstolo não tem muita gente que fez a obra que o senhor fez olha amado deixa eu lhe dizer uma coisa você tem visto eu mostrar aqui um senhor que foi o maior pastor do mundo eu estou biligrando fez uma obra a rainha da Inglaterra se ajoelhou ao lado dele para orar tanto um homem que mexeu com reis e poderosos não existe mais todos nós vamos passar e sabe o que que faz todo mundo falar de Billy Graham porque ele reproduziu Deus e a glória sempre foi dele sempre foi de Jesus nunca este homem até os 96 anos tocou na glória de Deus eu aprendi isto cedo amado um dia Deus me disse não toque na minha glória não diga que foi você que fez alguma coisa não diga que porque a tua habilidade o teu dom até porque as habilidades e dons que você tem são meus o chamado é meu não diga assim o chamado é meu eu sou o apóstolo você não é nada Miguel você é porque eu quero que você seja se eu não quiser eu lhe tiro daí em um segundo você não imagina como é que eu subo aqui em cima desse altar temendo e tremendo mas tremendo mesmo tremendo mesmo tremendo mesmo porque eu sei eu conheço as consequências de uma vida focada em Deus se alarga cresce e conheço as consequências de uma vida levada de qualquer jeito ah domingo apóstolo eu sinceramente honestamente eu não concordo foi Deus que disse se você não concorda discuta com ele eu concordo com tudo que Deus diz tudo se Deus disse se eu abrisse um versículo diz assim versículo 20 bate com a cabeça no chão eu pum bateria na hora se Deus mandou olha quando Deus um dia chamou um homem cujo sonho era ter um filho Abraão e um dia Deus disse Abraão eu quero que você mate o seu filho corta a cabeça dele e mole-o em cima de uma de um altar e não toque fogo Abraão disse assim empregados prepara aí os cavalos e os burros meu filho vamos ali num lugar que Deus tem um negócio para mim os empregados disseram mas isso vai aonde eu vou e nós vamos voltar olha amado olha a fé deste homem nós vamos voltar nós vamos ali fazer um sacrifício mas nós vamos voltar e ele disse senhor tu me deste o filho se o senhor está pedindo agora para eu emolá-lo o que eu vou fazer Deus está falando eu sei que Deus não erra Deus não gera absurdos Deus não não mente não engana agarrou o garoto vamos lá aí foi foi três dias chegou no lugar começou preparou juntou a madeira e o menino tinha deixado o playstation em casa disse papai como é que eu estou aqui sem internet estou passando o dedo aqui não está pegando wireless não tenho eu tenho a vivo com 50 megabytes mas não pega pai só uma pergunta onde está o cordeiro porque é assim você já preparou o altar já tem um cutelo tem tudo aqui cadê o cordeiro porque ele havia havia visto o pai fazer sacrifício e o pai disse meu filho Deus proverá mas vai alguma coisa deita aqui em cima só para você sentir um negocinho nas costas botou o menino amarrou e o garoto falou pai você vai me matar você vai cortar o meu pescoço diz que Abraão pegou o cutelo amado esteja pronto para fazer o que Deus manda porque em Deus não há elucubrações destemperos não era assim bem deu o tiro mas não era para não tem isso aqui se Deus mandou mandou então pronto Deus mandou ele sabe por que puxou o braço amado e quando ele ia desferir o golpe ele ouviu um anjo dizer não ele parou agora eu sei que tu me temes porque não negaste o teu filho e disse que aquele lugar foi chamado de Deus proverá porque eles olharam para o lado e no meio lá do mato do bacho estava um cordeiro Deus tem caminhos perfeitos tem soluções para tudo olha amado você pode ter entrado hoje aqui com corda no pescoço Deus tem solução para tua vida amado ele é o juiz ele é o advogado ele é o paracleto ele é o médico ele é o pastor ele é o senhor ele é o soberano pô ele desamarrou o garoto o garoto olhou e disse pô pai pô pô tu ia mesmo filho depois conversamos em casa quando o wireless pegar peraí olha ali olha ali o cordeiro agarrou o cordeiro e disse ai Deus proverá amado as vezes a gente tem dificuldade de acreditar que Deus proverá a gente fica numa luta dou o dízimo não dou o dízimo quanto é que é 151,72 151,72 72 senta ai Deus diz pô dá completo dá 160 vou te dar um livramento de uma farmácia que você vai gastar lá mil reais vou abrir uma porta de emprego maior vou te dar uma visão de algo sobrenatural não fica 72,34 amado mão fechada pra Deus é mão fechada pra receber seja generoso faça é pra imolar vamos lá Deus mandou é pra orar eu venho às segundas-feiras é pra estudar na escola eu venho em terça-feira é noite apostólica e profeta eu estou aqui o que quer mais de mim fala Senhor que o teu servo ouve isso é vida espiritual com foco então parecia que o caos tinha voltado a Jerusalém mas Neemias era um líder corajoso competente ele sabia exercer a sua liderança corajosa você tem que ser um pai corajoso uma mãe corajosa olha eu vou dizer um negócio pra educar filhos hoje em dia não é mole só a graça porque é assim você em casa vive aleluia glória a Deus aí teu filho vai à escola e ouve 50 palavrões aí ele chega à casa papai dá-te uma e você filho você já ouviu isso aqui em casa não quem foi que te ensinou foi na escola aprendi lá então tem que ser líder tem que ser corajoso determinado Deus disse é salão é escola é oficina é o que? é um negócio é um mercado é um curso é um aperfeiçoamento é doutorado o Wesley vai fazer doutorado agarrou a oportunidade foi Deus que deu ninguém faz um doutorado se Deus não der a oportunidade em 61311 diz que ele então contendi com os magistrados e disse porque se desamparou a casa de Deus ajuntei os levitas e os cantores e restituí-se então ele disse você não está vendo que a coisa central da vida é Deus e a sua casa se você for um homem fiel uma mulher fiel filhos fiéis casa fiel empresário fiel amado diga isto para todo mundo olha eu tenho uma palavra que é minha linguagem a graça eu tenho um pastor que zela pela minha alma eu tenho uma doutrina que é o meu linguajar espiritual não vou me misturar com a lei não vou discutir lei porque isso só serve para dividir as pessoas amado quem é da graça vai ouvir e vai entender e vai receber a bíblia diz isto creram todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna quem não crer você pensa o que? que pode fazer uma trepanação e botar a bíblia na cabeça isto é um convencimento do espírito você acha que Deus luta para convencer um filho do diabo a aceitar Jesus filho do diabo é filho do diabo semente da perdição não se torna semente da salvação agora a ovelhinha que é ovelha ela pode estar num tremendal de lama no fundo de um poço em prostituição onde for amado se é ovelha ele vai ouvir e vai se reconciliar tem um arrependimento um único para sempre e vai começar a viver os caminhos de Deus amado então ele teve que rearrumar a casa versículo 17 e 18 disse contendi com os nobres veja ele contendeu com os magistrados contendeu com os nobres disse que mal que mal é esse que fazeis profanando o sábado já estava alertando é o mal se Deus disse eu quero um dia consagrado a mim porque ele trabalhou seis dias e o sétimo descansou ele tem o dia dele amado quem é ele para você ele não é uma imagem um mito uma estátua ele é o senhor ele é o soberano o criador veja você ainda estava no ventre da sua mãe e ele formava os teus ossos até os teus dias antes de nenhum deles existir Deus já os tinha contados e escritos no livro da vida quer coisa mais maravilhosa aí eu venho à igreja estou cantando mãos amarradas cara para baixo falou em dízimo sai vou para o toalete volto depois entro sai trinta vezes da igreja vou comer duas coxinhas volto depois do culto amado que isso e é etiqueta e o respeito e o temor fica onde é casa do pai você sabe que um dia Jesus entrou na casa do pai ninguém estava lá vendendo pombos e cordeiro ele ficou pegou um chicote rabo de raia virou a mesa e disse como pode Deus está dando chicotado ele disse a casa do meu pai vocês profanaram o sábado vocês Deus disse para guardar um dia santificado vocês o profanaram versículo 18 acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre vós e sobre esta cidade e vós ainda trazeis a ira maior porque profanaram o sábado você vê perdão é porque isso não é não é uma uma utopia Deus tem um dia Deus tem uma agenda sagrada os desígnios friamente calculados diz eu quero a minha casa um dia por semana consagrado santificado então eu não posso vir para a igreja de manhã está um sol já boto o meu biquíni debaixo da calça cabo oculto eu zarpo para a barra da Tijuca e mergulho na praia e rolo na areia parece esse croquete e depois no final do dia eu volto para casa morto e digo poxa Deus domingo que vem eu não vou à igreja porque estou cansado hoje ou então de manhã eu vou à praia e à tarde vem e então o culto da tarde às vezes é um pouco difícil no calor e a pessoa abre a boca eu digo Deus quem o senhor está sendo não pode isto é santo amado ele disse você está trazendo ira não guardando o dia do senhor dia do senhor é o dia da ressurreição disse em versículo 21 13, 21 ah perdão ainda tem apocalipse 1, 9 e 10 põe apocalipse bispo diz assim então eu João vosso companheiro de tribulação no reino e na perseverança achei-me na ilha de Pátamos por causa da palavra de Deus o testemunho de Jesus achei-me em espírito no dia do senhor o dia é do ah não é meu não é seu não te pertence é do senhor 13, 21 protestei você vê ele contendeu ele protestou mas você vai ver o que ele fez porque é o líder põe a tua casa em ordem amado põe a tua empresa em ordem fique vigilante chegue de supetão chegue de supetão não diga a hora que você vai chegar e chegue você vai ter uma surpresa diz que eu protestei contra eles e disse porque passais a noite de front do muro se outra vez o fizer lançarei mão sobre vós daí em dia não tornaram a ver ele brigou com os vendedores que vinham vender peixe no muro no sábado disse se você vier você vai ver o que eu vou fazer vou te lançar a mão o senhor está ensinando MMA na igreja UFC não estou lhe ensinando a ser um líder corajoso Deus te deu uma visão não é para ser desprezada não pode se acomodar versículo 25 contendi com eles olha a coisa era séria usa maldiçoei agora veja o que ele teve que fazer espanquei alguns deles arranquei os cabelos porque ele disse gente vocês vão trazer o opróbrio vocês vão trazer a ira de Deus vocês vão trazer a destruição então ele arrancou o cabelo conjurou ele disse assim não dareis mais vossas filhas e vossos filhos e não tomareis mais filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos contendeu brigou ele tinha uma visão ele não abriu mão versículo 26 não pecou nisto Salomão o rei de Israel todavia entre muitas nações não havia um rei semelhante a ele ele era muito amado do seu Deus Deus o constituiu rei sobretudo em Israel não obstante isso as mulheres estrangeiras eles o fizeram cair no pecado você vê um homem chamado para ser rei Deus disse meu filho você tem direito cada conquista escolha era a cultura de então escolha as mulheres ele tinha 700 mulheres mas ainda foi ver lá uma astodita não sei da onde lá da Polônia que ele se apaixonou porque era loura do olho azul Deus disse não pode casar fora do contexto bíblico mas ele disse eu vou casar ele caiu no pecado o rei caiu no pecado versículo 27 dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal prevaricando contra nosso Deus casando com mulheres estrangeiras você vê é casamento é sociedade tem que ser luz com luz olha para fazer isto que está aqui claro que eu não vou dizer ah amado puxa os cabelos das pessoas arranque briga e contente estou dizendo seja corajoso eu estou lhe mostrando inextremes o que ele teve que fazer para que o mal não voltasse para que a ira e o opróbrio não voltasse então ele teve que ser contundente com os valores bíblicos com as crenças com a fé isso se chama ser líder corajoso ele estava repreendendo o declínio moral então a coragem de Neemias salvou a visão salvou o sonho mas ele teve que ser radical ele tinha uma visão versículo 17 e 18 só para lembrar contendi com os nobres que mal é este que fazeis quando profanais o sábado 19 17 e 18 18 acaso não fizeram vossos pais e não trouxe o nosso Deus todo este mal porque é assim Deus a ama amar mas Deus não aceita injustiças Deus não despreza o salvo mas ele não aceita injustiça então Neemias disse acordem porque foi pelos desrespeitos desrespeitos as coisas espirituais que os muros foram destruídos o que que Neemias voltou a dizer 12 anos depois vocês querem outra vez destruição então ele foi corajoso porque ele brigou com o magistrado brigou com o povo brigou com o chefe da casa de Deus ele restaurou tudo outra vez então amado hoje como evangélicos cristãos nós temos que ser corajosos nós temos um chamado para salvar a nossa nação nosso país precisa das nossas orações da nossa união você sabe a liberdade democrática custou a vida de muita gente nós precisamos de agir corajosamente há um desafio sobre a nossa nação há uma crise moral econômica fiscal tributária previdencial existem muitas crises e alguém tem que se mover porque são questões espirituais então o líder tem que tomar decisão com visão com coragem com crenças com comportamentos então amado eu vou lhe dizer seja líder chama a sua família e diga a sua esposa seu marido seus filhos gente vamos viver o primeiro amor com Jesus chama os seus empregados e diga amado eu sou homem de Deus eu tenho compromisso com Deus você tem que ter compromisso com Deus chama as pessoas da sua organização a viver a palavra porque só crenças e valores bíblicos podem promover o bem estar da tua empresa da tua casa dos teus sonhos dos teus projetos foi isso que Neemias fez chamou o povo a ter uma crença ativada a ter um comportamento a não serem acomodados mostrou as consequências de violar o dia do senhor violar o templo as restrições a respeito do casamento dos dízimos ele diz aqui no versículo 26 não pecou nisto Salomão rei de Israel entre todavia entre muitas nações não havia um rei semelhante mas foram as estrangeiras que fizeram ele cair no pecado você vê Salomão prevaricou pagou o preço versículo 28 e 29 um dos filhos de Joiada filho do sumo sacerdote Eliasiba era gerro de Sambalat o Oronita pelo que eu o afugentei ele tirou o servo do diabo daquele meio amado depois ele disse lembra-te deles Deus meu pois contaminaram o sacerdócio como também a aliança sacerdotal evite então o mundo começa a invadir a casa a igreja a família a empresa isso é grave versículo número 30 limpei os pões de toda estrangeirice você nunca tinha lido esta passagem limpei os de todas estrangeirice você sabe quando Deus me deu essa revelação do pacto da graça eu tive que limpar toda estrangeirice do nosso meio jejum sacrifício batismo paga preço olha o demônio olha o diabo olha isso tem que limpar as estrangeirice amado tudo que não for de Deus tire da sua casa não prevarie tire da sua casa eu limpei de toda estrangeirice e designei o serviço sacerdote levita cada um no seu mistério ou seja ele viu que a questão espiritual uma vez quebrada trouxe consequências muito graves negativas aquele povo todo aquela cidade toda se limpei estrangeirice versículo 31 como também o fornecimento de lenha em tempos determinados bem como as primícias lembra-te de mim Deus meu para o meu bem então ele disse eu obriguei o povo a voltar a semear as suas primícias os seus dízimos ele disse lembra-te de mim Deus para o meu bem ele estava dizendo senhor protege-me porque a guerra que eu estou enfrentando é muito grande então amado eu vou lhe dizer Mateus 21 12 tendo pois entrado no templo expulsou todos que vendiam e compravam e também derribou as mesas os cambis e as cadeiras que vendiam pomo você vê Jesus disse não pode prevaricar contra o sagrado não pode profanar o que é sagrado Isaías 56 7 disse-se também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração os meus holocaustes os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos então amado eu vou lhe dizer mais uma vez só pode subir neste altar quem estiver em linha com a palavra não quero estrangeirice nesta igreja eu sou conservador e tradicional não quero estrangeirice pastor nós não podíamos fazer aqui uma noite só de rock and roll não aqui nenhum nosso ministério não eu não quero estrangeirice ouça nenhuma igreja se sustenta só com rock e com música nenhuma o que sustenta é a rocha da palavra nenhuma igreja por isso é que nós gastamos horas e horas no estudo bíblico então ele disse a minha casa será chamada casa de oração disse-se a minha esta casa não é do Miguel Ângelo eu estou aqui de passagem diz que é a minha então amado eu vou lhe dizer uma coisa ser bonzinho nem sempre é eficaz as pessoas pensam quando uma pessoa se torna crente se torna bobo e mole ah ele é crente é bobo ele é mole ele é olha é fácil 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 passar a perna neste homem nesta mulher crente não significa bobo e mole há condutas que não podem ser toleradas então você é líder da sua casa da sua empresa dos seus negócios da sua visão não negligencie você precisa ser corajoso não deixe as coisas sair do controle está em jogo a tua família a tua empresa o teu ministério não deixe nada descambar para outra direção não seja o que Deus colocou a não ser o que Deus colocou no teu coração Deus colocou vai realizar deixa claro aos teus amigos e a tua família quais são as tuas convicções quais são as tuas crenças quais são os teus padrões promova mudanças se algo está descontrolado se escambando se há algo que vai em direção errada não tolera as coisas que tem poder para desviar você do rumo enfrente-as seja corajoso seja corajoso Deus colocou uma tarefa no teu coração será para o teu bem cuidado com as pessoas que estão ao teu redor cuidado com as que têm acesso a tua intimidade sessão para te erguer e para te encorajar amém sessão para te jogar no chão diga não é impossível conviver com pessoas cujos valores sejam divergentes dos nossos se é divergente de Deus é divergente da minha vida então a honestidade e a integridade amada levam para cima somos sal e luz não misturamos nossa vida com o mundo não nos conformamos com este século seja uma mulher corajosa seja um homem corajoso seja um jovem corajoso seja um ancião corajoso o que Deus colocar no teu coração zele vele vigie porque você vai ver uma grande vitória dois anos e nove meses depois que começamos aqui eu estava inaugurando este templo amado dois anos e nove meses isto tudo que se construiu aqui em dois anos e nove meses na tradição demoraria dez doze quinze anos pastor o senhor teve que contender com muita gente você nem imagina mas eu dizia as pessoas eu estou aqui por uma visão de Deus nunca mais me esquece para terminar temos aqui um trabalhador grandão o cara pegava cinco sacos de cimento nas costas musculoso grande e vieram me dizer que esse rapaz fazia aqui uma baderna ganhava dinheiro da igreja dos dízimos e ofertas fazia uma baderna era ele que dizia as pessoas não vai trabalhar nada para que nós podemos fazer isto empurrando e vieram me dizer cheguei aqui temos aqui numa das fundações muito profundas lá na frente tinha uns sete ou oito metros de profundidade ele estava lá dentro sentado com outro sei lá o que que estavam fazendo conversando sentados dentro da fundação e eu cheguei e disse companheiro vamos lá meu irmão tem que trabalhar ele olhou e falou assim quem é você para dizer vamos trabalhar falei sou eu que te pago pode sair e trabalhar amado ele saiu de dentro do buraco dava assim dois de mim sabe o Golias e o Davi eu olhei para ele eu disse estou frito ou não estou frito eu olhei assim meu irmão sou eu que te pago você vai ter que trabalhar eu pago em dia não falto com nada você não pode ficar ganhando dinheiro sentado e ele deu um eu resisti e ele falou você está me encarando eu disse estou estou encarando e eu esperando dar no pé está me está me que como é que se diz está me que está me tirando eu digo estou ele olhou para mim assim é melhor eu ir embora mesmo amado ou você agarra com unhas e dentes a visão que Deus te deu ou você desperdiça a sua vida oremos pai amado e bendito hoje o assunto foi coragem eu sei senhor que tu estás despertando maridos esposas pais empresários empreendedores pessoas de todas as áreas profissionais liberais executivos pessoas que têm um chamado e que querem fazer algo que represente o reino nesta terra algo para o qual nascemos todos nós para fazer então senhor ensina-nos a viver corajosamente através deste exemplo de Neemias que não baixou a cabeça não se curvou até que viu a glória de Deus restaurada naquela nação senhor ensina-nos a ser corajosos ousados ousados em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus graças a Deus alvo mais que a neve revi eu sou Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele verteu Eis nesse sangue lavado Com roupas que dava e são Os pecadores gemidos Que perante seu Deus é sã Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve eu sou Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve eu sou Vamos dizer mais uma vez a estrofa Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve eu sou Senhor Jesus Quem pode participar da mesa do Senhor? Todos os salvos Todos que têm paz com Deus Com a igreja E com o próximo A mesa não é do apóstolo Não é do pastor A mesa é do Senhor Este é um memorial Nós fazemos a ceia do Senhor Por instrução Que Deus deu no terceiro céu Diretamente a Paulo Ele disse As instruções que eu recebi do Senhor Eu passo à igreja A ceia é um memorial Tão importante Que onde se retirou a ceia Em alguns ministérios Se retirou a ceia E houve uma grande manifestação Da ira de Deus Porque a ceia É o memorial Ou seja Nós nos lembramos Com fé De tudo o que Jesus fez por nós A Bíblia diz que Pelo seu sacrifício Pelas suas chagas Nós fomos sarados E que comemos o pão Trazendo à memória O sacrifício A dor O castigo A maldição E quando bebemos o vinho Nós nos lembramos Porque a Bíblia assim ensina Que foi através Do sangue de Jesus Derramado na cruz Que nós hoje Pudemos asseverar E dar testemunho Da nossa salvação Porque o sangue Nos lavou A Bíblia diz Que éramos como Carmezim Como escarlate Tínhamos mancha Tínhamos ruga Tínhamos defeitos E que o sangue De Jesus Cristo Nos purificou De toda a injustiça Agora somos mais alvos Do que a neve Somos brancos Somos brancos Como a pura lã Então às vezes Durante o mês Isto passa Desapercebido E Jesus Quer que você Tenha em mente Sempre De outurnamente Que foi pelo seu corpo Suas chagas E pelo seu sangue Que nós fomos Curados Transformados Regenerados E purificados E justificados Ele foi Ele foi A propiciação Dos nossos pecados Ele pagou O preço Por isso Nós não temos Mais preço A pagar Não temos Nenhum sacrifício Mais a fazer Ele já se fez Maldição Em nosso lugar Ele foi o nosso Substituto Para que A bênção De Abraão Chegasse A nossa vida Então essa é a nossa Identidade Mantemos a nossa Confiança Até o dia final De que uma vez Que fomos salvos Fomos salvos Para sempre Então O momento da ceia Não é um termômetro Em alguns ministérios As pessoas ficam olhando Quem não pega o pão Para dizer Olha Ela não pegou o pão Porque está em pecado Você não é um pecador A lei não tem mais Domínio sobre você Você está debaixo da graça Agora deve ser feito Um exame Um momento De introspecção Em que eu vou lá dentro A minha mente O meu coração O meu espírito E se houver alguma coisa Que eu transigi Alguma coisa que eu errei Senhor Perdoa-me Se for com algum irmão Eu vou e peço perdão É assim que se Participa da ceia Em paz Porque a Bíblia diz Alguns dormem Porque tem acesso A ceia Como se fosse apenas Comer pão E beber vinho Então amado Deus seja louvado Pela sua vida Engrandecido E glorificado Porque você tem Olhos espirituais Iluminados Porque você não está Mais debaixo De condenação Porque você é Uma nova criatura Você agora tem acesso É pura benção Participar da ceia E mais Se você tiver fé E coragem Na hora que estiver Comendo pão Há um milagre Na tua vida A saúde perfeita Para que você tenha Longevidade Você tenha seiva Longevidade Vida emocional Mas vida física Forte Ossos fortes Saudável O corpo saudável Porque você é Casa sagrada É templo Do Espírito Santo Amém? Olha que precioso Maravilhoso Estamos na casa do pai Estamos em comunhão Com o corpo De Cristo Estamos em paz E agora Lembramos exatamente Como Paulo Ensinou a igreja Jesus tendo tomado O pão O abençoou Partiu E deu aos seus discípulos E disse Este é O meu corpo O meu corpo Então Na hora que você Estiver comendo Faça do seu lugar O seu santuário E tenha fé Para que a saúde Lhe seja restaurada E o milagre Aconteça no seu corpo Porque pelas suas chagas Já fomos sarados Santo Santo É o Senhor É o Senhor Dos exércitos Santo, Santo, é o Senhor dos Exércitos Sua glória é isso, a igreja Sua glória é isso, a igreja Sua glória é isso, a igreja Santo é o Senhor Santo é o Senhor Senhor Eu abençoo o pão que temos em mãos e declaro Este é o corpo de Cristo Comamos todos, com fé Até que Ele volte Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém De igual modo, Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos Amados, eu temo e tremo por este momento Nós estamos exatamente fazendo o que Jesus fez Dois mil e dezoito anos depois Ele tomou o cálice em suas mãos Ele o abençoou E Ele disse, este é o meu sangue O sangue da nova aliança Instituída na base de superiores e melhores promessas Quando você beber este cálice, lembre-se, em memória De que você não é mais quem você era no passado, antes de Jesus Você nasceu de novo Você é uma nova criatura Você tem a imagem e a semelhança do Senhor Você é um espírito com Ele O espírito da morte saiu da tua vida Agora você tem o espírito da vida Por isso não há mais nenhuma condenação Graças a Deus Então abençoamos o cálice E declaramos, este é o sangue da nova aliança Que nos justificou e nos lavou para sempre Nos selou para o dia da redenção Bebamos todos, filhos meus Até que Ele volte Com fé, em nome de Jesus Amém 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 E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que já foi pago o preço de sermos Se você já entregou o seu cálice Pode ficar de pé Nos nossos olhos em Cristo Só foi pago o preço de sermos Um só coração pro Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Onde nos iremos Andar Andar Glória a Deus Meus amados irmãos Filhinhos na fé Terminamos o primeiro domingo deste mês Que será o melhor mês da nossa vida Amém Olha Deus Olha Deus ouviu os teus clamores Deus recebeu as tuas lágrimas E Ele disse A bênção já está em tua vida Amém Você vai voltar na sua casa Erguido Para brilhar nessa terra Erga-se E brilhe Chegou O melhor de Deus A nossa vida Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Em nome de Jesus Bispa Vai impetrar a bênção final Glória a Jesus Levantem suas mãos para os céus Obrigada Senhor Porque saímos Encorajados Nessa manhã Senhor A romper com qualquer coisa Que ainda Senhor Nos prenda a esse mundo Pai Nós temos a coragem de dizer Que é melhor te servir Senhor Pai amado Dá ordens aos teus anjos Que nos levem em paz Senhor Guarda-nos aonde passarmos Senhor Senhor E que nesse mês de outubro Senhor Nós vejamos Senhor Coisas que os nossos olhos Jamais imaginaram Senhor Nós tomamos posse De grandes bênçãos Senhor Em todas as áreas Das nossas vidas E das nossas famílias E nesta nação Senhor Porque este Brasil Será assim Uma nação feliz Porque Jesus Será o Senhor Graça e paz Tenha um mês abundante Em nome de Jesus